Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de leão, eu vou fazer a vossa mensagem para relacionamento cármico. Lembrem-se que o relacionamento cármico não tem só a ver com relacionamentos de parceiros ou de parceiras, mas sim de qualquer pessoa aonde existe um vínculo forte, mas o convívio é difícil, mas no entanto a separação ou o deixar o vínculo também não é fácil. Porque são situações de ensinamento, de evolução a nível às vezes espiritual na nossa vida para com nós mesmos. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, sigam a vossa intuição, enquadrem a mensagem a vocês, à vossa vida, tudo aquilo que não ressoar, não forcem, libertem ao universo. Eu também vos quero relembrar do sorteio do mês de maio, o vídeo vocês encontram facilmente na lista de reprodução do canal, vocês devem ir a esse vídeo para o sorteio do mês de maio e fazer lá a vossa participação, a vossa inscrição, para que vocês possam ser sorteados e ser um dos vencedores, uma vez que são dois prémios, serão dois vencedores ou duas vencedoras sorteados para o prémio. Não se esqueçam que devem ser parte dos subscritos do canal, é uma das condições, e depois deixar comentário e like no vídeo para que seja um sorteio aleatório e todos vocês podem participar. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês a nível de karma. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, Eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, para que tragam a verdade, confirmação, clarificação, orientação para signo de leão em relação ao relacionamento kármico. Invoco também ao meu anjo da guarda e ao meu guia espiritual mentor, para que me guie, guarde e proteja durante todas as mensagens. Mostrem, por favor, qual é o karma, ou o relacionamento karma, para leão, por favor. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Signo de leão, por favor. Qual é o karma para leão? Mostrem, por favor, de forma clara e precisa, karma para signo de leão. Gratidão. Vamos ver qual é o vosso karma. O karma, por favor, para leão. Qual é o karma para leão? Lembrem-se também que as energias podem estar invertidas. Eu digo a mensagem e vocês enquadram a vocês e à pessoa em que estão. Vocês têm o paz de bastos. Aqui fala-nos em espera. Em espera ou em inícios, mas também fala-nos quase com um pouco de irresponsabilidade a nível de energia de fogo. O paz de bastos às vezes é irresponsável, é imaturo. A pessoa amada ou a pessoa com quem vocês têm o karma. A pessoa com quem vocês estão a lidar. A estrela como bloqueio. O segredo, por favor. Qual o segredo? O segredo. Cinco de espadas. A nível de união. A imperatriz é eu invertida. O sentimento. O sentimento, por favor. Três de bastos. A nível de conselho da espiritualidade. Oh, rápido. Cabaleiro de espadas. E a síntese ou resultado para estas energias principais. A nível de karma, signo de leão. Dois de bastos. E vou tirar esta porque ela queria falar. E a temperança. Fundo do deck. Nove de copas. Cinco de bastos. Rainha de copas. E seis de bastos. A morte. Aqui, a mensagem que eu senti ao olhar este fundo do deck é como se houvesse aqui uma confrontação. Uma confrontação. Ou de vocês, ou da pessoa com quem vocês estão a lidar. Como eu digo, vocês têm que enquadrar a mensagem. Porque às vezes a energia pode estar invertida. Há aqui uma certa confrontação sobre desejos ou sonhos que trazem no coração sentimentos, às vezes. Afim de trazer um renascimento. Uma transformação na vossa vida. E um ciclo novo de vitória e de reconhecimento. Mas há uma confrontação sobre os sentimentos acerca de desejos e sonhos. Desejos e sonhos. Uma avaliação. Digamos assim. Uma avaliação. A nível do karma. Eu, como eu digo, vocês têm aqui o page de bastos. O page de bastos fala de uma certa irresponsabilidade ou imaturidade, mas também a espera de notícias, de algo, de acontecimentos novos na vossa vida. A nível da pessoa ou da situação com quem vocês estão a lidar. Há aqui um bloqueio a nível de realização de cura ou de sonhos. Ou o impedimento de realização de cura ou de sonhos neste relacionamento ou nesta situação. No segredo, vocês têm o 5 de espadas. O 5 de espadas neste deck é um 5 muito agressivo. É o conflito. É o conflito. Para mim, é quase como se fosse até alguém colocar as unhas de fora, colocar as garras de fora. Algo que vocês até podem não estar a contar, porque aqui é quase como se fosse esta pessoa tem as unhinhas curtas, vejam, unhinhas curtas, mas depois, no momento da verdade, de conflito, porque o 5 de ouro, o 5 de espadas é uma carta de conflito. É como se colocassem as unhas de fora. De uma forma à qual vocês não estarão preparados ou preparadas. Daí a carta segredo. A nível de união, há aqui, eu para mim, é a tal avaliação dos vossos sonhos, dos vossos desejos, em relação ou ao lado materno, que a Imperatriz fala muito do lado materno, do lado mãe, do lado feminino, ou aqui é a tal conclusão, em relação a esta união, de colocar o fim. Porque o cabaleiro de espadas, neste deck, é cortar o fim, que está aqui a nível de... Mas é um fim colocado à força. Esta energia do 5 de espadas é um pouco a energia deste cabaleiro de espadas. É alguém que corta ou tenta cortar a transformação, a felicidade, porque a borboleta azul representa a felicidade, na vossa vida. Isto é o conselho da espiritualidade. É quase como se vos dissesse que alguém ou esta pessoa ou esta situação pode interferir de forma inesperada na vossa vida a nível de cortar algum tipo de sucesso, de prosperidade, de fertilidade na vossa união. Pode ser uma energia externa à vossa união, a esta união à qual vocês estão a tirar a leitura. Uma força externa. e não propriamente a pessoa com quem vocês estão a lidar. Porque há aqui algo que vos corta o sonho ou a cura nesta situação de pessoa amada ou a pessoa que vocês estão a lidar. O sentimento. Há aqui a nível de futuro algum tipo de evolução nesta situação. Já vos expliquei a nível a nível de conselho. A nível de síntese há aqui uma avaliação. Porque o 2 de bastos para mim é uma carta de avaliação sobre aqui o ponto a qual nós estamos e para onde a gente quer ir. O que a gente quer alcançar a nível de 3 de bastos. E aqui é quase como se houvesse o tal aprendizado a tal avaliação a tal paciência de saber esperar o momento certo de ir atrás destes planos ou de ir atrás destes destes novos inícios destes novos horizontes. Mas o que é certo é que eu sinto aqui uma energia externa que é como se fosse um bloco ou pode ser um bloqueio a esta situação de relacionamento kármico. Mostrem-me por favor mensagem para Leão. Mostrem-me por favor mensagem de clarificação para Leão. É como se algo ou alguém pedisse a cura e a realização de algum tipo de sonho de algum tipo de tentasse cortar a prosperidade a plenitude a fertilidade na vossa vida e na união que vocês têm. Daí eu dizer que é algo externo e não tanto com a pessoa com que vocês têm o relacionamento neste momento ou a pessoa que está mais próxima de vocês neste momento mas sim com uma força externa. É o que eu sinto e pelas lâminas que estão em cima da mesa. mas vamos ter a clarificação o que é este page de bastos a nível de karma o que é este page de bastos o que é esta espera olha a temperança a temperança a tal paciência de esperar é quase como se vocês estivessem a esperar por algo que vos traga sonhos projetos no futuro o três de bastos é aquilo que a gente chega até nós aquilo que nós planeamos aquilo que nós semeamos aquilo que nós projetamos na nossa vida e há realmente aqui uma espera da vossa parte mas é quase como se fosse cortada cortada de uma forma inesperada da vossa vida Rainha de de fogo ou vocês estão a lidar com alguém ou esta espera é por alguém de signo sagitário porque a temperança representa sagitário ou alguém que tem o mesmo elemento fogo como vocês porque a Rainha de Bastos é elemento fogo pode-vos representar a vocês como fogo mas também pode-vos representar aqui a tal espera baseada na paciência na intuição sobre o vosso desejo sobre os vossos projetos que mais por favor dê-me pelo menos mais uma lâmina para este page de Bastos é quase como se houvesse aqui uma espera mas baseada na na intuição na na consciência na certeza que há que saber esperar para obter este novo início estas novidades na vossa vida ou vocês estão à espera de algum tipo de movimento de alguém de elemento de fogo como vocês ou este movimento é vosso dê-me mais uma lâmina por favor para este page de Bastos mais uma lâmina por favor para o page de Bastos a morte invertida e o fundo dê-me a estrela novamente a estrela de querer ter poder novamente Bastos e o carro é que me digo ou vocês estão a lidar com alguém de elemento fogo ou vocês estão à espera de alguém de elemento fogo a qual vocês não conseguiram ainda fechar o ciclo daí a tal espera daí a tal espera que pode ser alguém de elemento fogo como eu ainda agora disse ou o Sagitário porque vocês têm aqui o plano e a temperança novamente aqui algo que vocês não conseguirem fechar e que se mantêm à espera um ciclo que vocês não conseguem fechar e mantêm-se à espera o que é esta estrela o bloqueio o que é esta estrela a nível de bloqueio nove de espadas invertido o nove de copas novamente aqui o que mais por favor sobre esta estrela em bloqueio porque é que esta estrela está em bloqueio tem a ver com o passado seis de copas tem a ver com o passado ou vocês acham que não conseguem curar o passado ou esperam curar o passado com alguém que ainda agora vos disse que pode ter o elemento fogo alguém Sagitário ou este rainha é quase como se vocês não conseguissem fechar um ciclo e continuassem ainda à espera mesmo às vezes já está dentro de novos relacionamentos é eu ainda não ter conseguido fechar um relacionamento passado na totalidade por causa de não ter havido aqui uma cura acerca do que foi vivido no passado com esta pessoa e de manterem as tais esperanças os tais confrontamentos a nível dos vossos desejos dos vossos sonhos do vosso coração para que vocês realmente tenham consigam fechar este ciclo e sejam felizes tenham uma vitória e eu acho que é isto que impede um pouco esta imperatriz esta união é como eu digo é uma energia externa que pode não estar presente no relacionamento mas que no entanto está ainda ainda não foi curada ainda não foi libertada o ciclo ou o karma passado ainda se mantém ou alguém ainda está à espera de alguém do passado mesmo estando num relacionamento novo o segredo olhem a imperatriz no fundo do deck e o 6 de espadas o segredo por favor o 5 de espadas o sol que este 5 de espadas por favor a nível de segredo o cavaleiro de ouros e o 2 de espadas a tal decisão é como eu ainda agora vos disse é como se houvesse aqui alguém colocar as unhas de fora e este colocar as unhas de fora é alguém que poderá trazer conflito a qual vocês não estão à espera que pode ter a ver com a toma de uma decisão da vossa parte em ir em busca de uma oportunidade mais estável a pessoa com quem vocês estão pode colocar algum tipo de conflito de quase o querer trazer algum tipo de interferência à vossa à vossa toma da decisão porque eu disse-vos no início da vossa mensagem há aqui uma avaliação uma confrontação sobre o vosso os vossos desejos sobre os vossos sentimentos sobre aquilo que vocês realmente querem alcançar na vida e para mim é algo que vocês ainda esperam e ainda não conseguiram fechar do passado e a comunicação a vossa decisão em relação a ir atrás daquilo que vocês fazem com uma avaliação dos vossos sonhos dos vossos desejos do vosso coração de ir atrás desta oportunidade desta estabilidade faz com que esta pessoa vocês conhecem uma outra face desta pessoa porque esta pessoa pode parecer como é que eu ia dizer sabem quando aquele tipo de pessoas que a gente tem um relacionamento que quando as coisas estão bem mesmo dentro de um relacionamento quando as coisas estão bem a pessoa parece uma pessoa meiga calma tranquila cuidadora ou cuidadoso mas depois quando nós tomamos uma decisão uma decisão ou seja que vá de encontro às ideias aos projetos aos desejos da outra pessoa a outra pessoa parece que vira o oposto daquilo que nós conhecemos inicialmente é um pouco aquilo que eu sinto deste cinco de espadas é alguém que vai mostrar realmente as suas unhas que vai mostrar realmente o seu interior verdadeiro porque uma pessoa verdadeira independentemente da pessoa continuar na sua vida ou não independentemente da pessoa amar essa pessoa e querer manter essa pessoa na vida quando a outra pessoa chega à como é à conclusão que não é feliz neste relacionamento uma pessoa que é verdadeira que não traz uma máscara que é realmente cuidadora amável que é alguém que traz a pureza dos sentimentos essa pessoa por mais triste que fique pela decisão do outro aceita por mais triste que fique aceita quando há a decisão e esta pessoa se transforma em algo que nunca se mostrou ser este é o verdadeiro caráter que existe dentro desta pessoa desde o início desde o início as máscaras não duram até sempre e a gente só conhece as verdadeiras caras ou as verdadeiras personalidades quando estamos em situações difíceis ou de grande transformação na nossa vida e é o que vai acontecer aqui um pouco ver a verdade sobre alguém depois de vocês tomarem uma decisão uma confrontação sobre algum tipo de oportunidade ou desejos que vocês queiram alcançar na vossa vida a lua vejam vocês vão ver a cara desta pessoa e a mudança rápida mudança rápida da personalidade à qual vos vai trazer desilusão desapontamento a imperatriz invertida a nível de união o que é esta imperatriz invertida a nível de união é como eu digo vocês podem até estar já estar num num relacionamento novo mas o que é certo é que vocês ainda estão bloqueados no passado 3 de copas o paz de espadas que mais por favor e o as de copas fundo do deck novamente a estrela seguir o coração comunicação de coração através de uma decisão baseada em poder comunicação verdadeira o sacrifício para deixar para trás a decepção porque vocês independentemente da situação ou independentemente da decisão até ser vossa vai haver aqui uma decepção porque vocês é como eu digo vocês vão reconhecer a outra face a outra personalidade de alguém a qual para vocês vai-vos apanhar um pouco como desprevenidos ou desprevenidas a nível desta imperatriz invertida há aqui realmente o paz de espadas fala da comunicação a comunicação através da observação através da informação obtida de avaliar os sentimentos e vejam como há aqui os sentimentos repartidos em três e eu já vos disse isso no início da mensagem mesmo que vocês estejam num relacionamento há algo do vosso passado que vocês ainda não conseguiram libertar um amor que para vocês pode ser o tal amor verdadeiro e que vocês ainda não conseguiram curar e mantêm-se ainda à espera porque não conseguem fechar o ciclo deste passado o três de bastos a nível de sentimento que este três de bastos por favor a nível de sentimento o nove de ouros o nove de ouros aqui chama-se a colheita e o três de bastos o que é? é realmente a espera da colheita é a espera daquilo que a gente deseja obter deseja conquistar que venha até nós que venha até à nossa vida oi anda cá a rainha de espadas invertida mas que não há comunicação não há ação porque a rainha de espadas invertida porque a rainha de espadas invertida no sentimento rainha de espadas por favor invertida alguém que não vos vai permitir fazer este início que vai colocar algum tipo de conflito vejam cabaleiro de espadas como estava aqui para este novo início para a imperatriz e para o julgamento a nível de sentimento vocês querem realmente conquistar obter este 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 prémio ou esta temperança que pode ser como eu digo alguém de elemento fogo ou ou sagitário mesmo a qual vocês desejam obter porque esta carta fala da colheita é quase como se houvesse aqui o desejo realmente no futuro existir oportunidade de semear e de colher algo a nível de sentimento a qual existe aqui uma comunicação contra uma comunicação contra este vosso desejo contra este risco contra este este futuro esperado por vocês porque o três desbastos é a espera que a gente tem que há contra e que de certa forma por amor de Deus mais uma vez impede e traz desequilíbrio a vocês e impede a mudança a escolha e a carta não quer vir porque valha-me Deus ai não consigo apanhar a carta por amor de Deus que traz com que faz com que vocês não consigam fazer a tal mudança na vossa vida trazendo equilíbrio mas aqui tem mais a ver com a mudança o conselho da espiritualidade o cabaleiro de espadas o que é este cabaleiro de espadas por favor cabaleiro de espadas para o conselho da espiritualidade o cabaleiro de espadas bloqueio escolha vejam é alguém que vai impedir a escolha uma decisão alguém que tenta impedir um novo início que tenta impedir uma transformação e a busca da felicidade porque o cabaleiro de espadas é cortar a felicidade a busca vejam outro bloqueio as de bastos é alguém que tentará e tem a ver com este 5 com o segredo com o 5 de espadas a qual vai-vos desapontar porque é alguém que de certa forma irá trazer uma comunicação dura dura às vezes até mesmo com o louco invertido uma comunicação quase irresponsável uma comunicação que não é pensada que é agida no calor do momento dura de palavras dura de ação que faz com que traga o tal corte ou tente cortar esta transformação esta transformação ou esta felicidade esta alegria da vossa vida em tomar porque isto é o bloqueio em tomar um novo rumo uma decisão de iniciar ou de ir atrás deste amor verdadeiro deste as de copas porque eu as de copas e os enamorados como bloqueio por favor porque as de as de fogo as de bastos e enamorados invertidos rainha de copas porque é que estão em bloqueio por favor o as de bastos e os enamorados porque é que está invertido porque estão em bloqueio a imperatriz vocês podem estar a lidar com alguém de elemento água ou elemento ar vocês têm a carta aqui da ilusão ok o mágico e o três de ouros o sacrifício de pendurado em busca de proteger o vosso a vossa preenchimento emocional o sucesso através de uma comunicação verdadeira ok a nível de conselho da espiritualidade há aqui a atitude ou a ação ou a comunicação por parte de alguém de forma a cortar ou a impedir esta decisão esta escolha este novo início na vossa vida pode ser alguém de elemento água porque vocês têm aqui muita tem aqui o set de copas e a rainha de copas alguém a qual existe aqui um sentimento mas é quase como se os tentasse quase que impedir manipular controlar esta vontade deste novo início e desta nova parceria porque esta ilusão e o mago fala-nos um pouco também às vezes da vossa própria ilusão às vezes da vossa própria ilusão porque às vezes este as de bastos tem a ver com a possessão ou ser possessivo o apego a algo do vosso passado que vocês ainda não conseguiram libertar e ainda não conseguiram curar e esta rainha de espadas que traz a tal comunicação mais dura mais impulsiva mais quase que não cuidada pensada pode realmente trazer-vos ou tentar-vos trazer à realidade sobre este desejo que vocês trazem no vosso coração deste novo início que pode ser ilusório que pode ser ilusório mostrem-me por favor a síntese o 2 de bastos e a temperança o 2 de bastos e a temperança por favor para leão porque às vezes vocês podem ter até um início estável duradouro próspero fértil na vossa vida mas vocês estarem tão presos a algo do vosso passado que vocês não dão a verdadeira oportunidade à pessoa com quem vocês estão percebem 10 de ouros mas o que é certo é que esta pessoa também pode vos mostrar uma face que não é pode ter um interior bastante diferente àquilo que é e às vezes esta situação faz com que vocês conheçam o verdadeiro interior desta pessoa o que é certo é que vocês têm aqui a nível de 2 de bastos e a temperança a tal espera a tal paciência de saber esperar em planear em obter esta estabilidade esta prosperidade a nível de sentimentos ou de estabilidade emocional à qual vocês confiam ou tentam confiar neste movimento de forma a trazer vitória e reconhecimento a vocês e à vossa vida de que trazer a tal estabilidade o tal conforto de ir em busca dos vossos sentimentos do vosso coração mas como eu digo às vezes o nosso coração pode ser também traiçoeiro traiçoeiro porque como eu digo aqui há algo que vocês não conseguiram libertar do vosso passado e o fato de não libertar o vosso passado vocês estão a arrastar um karma se calhar em um relacionamento antigo para um relacionamento atual a qual vocês não permitem porque ainda estão a viver no passado em querer recuperar o passado e não permitem que este novo início se torne realmente algo estável próspero e fértil na vossa vida é o que eu sinto na vossa mensagem porque às vezes o karma não é a pessoa nova que traz à nossa vida o karma a gente já o arrasta de relacionamentos antigos mostrem por favor a conclusão da espiritualidade para Leão a espiritualidade conclusão da espiritualidade para Leão o que é que a espiritualidade tem a pronunciar-se para o resultado desta situação para Leão a espiritualidade por favor para Leão a espiritualidade para Leão o resultado que a espiritualidade vos comunica é guiar-se pela intuição ou guiar-se por intuição de forma a proteger quem vocês são é o vocês permitirem ser guiados pela vossa intuição eu já tinha-vos dito aqui a nível de rainha de fogo de bastos o guiar-se pela vossa intuição de forma a que vocês se consigam proteger quem vocês são a tal confrontação dos vossos sentimentos dos vossos desejos de forma a reconhecerem e a finalizarem um ciclo e a trazer vitória e reconhecimento à vossa vida a nível da vossa mente diz-vos a confrontação sobre as vossas atitudes acerca do passado ou acerca dos vossos desejos eu ainda agora falei isso confrontação acerca das atitudes do passado ou acerca das vossas dos vossos desejos que às vezes podem ser bloqueios cármicos a qual vocês não conseguiram até agora procurar e fechar ciclos no plano físico a ação resultando ou resultada pelo pelo histórico das vossas ações a ação resultante acerca da história ou do historial das vossas ações vamos ver qual é a resposta da espiritualidade qual é a resposta por favor para leão eu vou aceitar a que caiu em cima da mesa a outra vai ficar no chão porque senão perco muito tempo mostrem-me por favor a resposta para leão a resposta por favor para leão a resposta diz-vos a espiritualidade tem fé nos teus objetivos fazendo as conexões mais certas as conexões mais favorecíveis favorecedoras a vocês que às vezes é esta conexão que está aqui e vocês estão a impedir por causa de situações do vosso passado na mente diz-vos não te preocupes acerca do dia-a-dia ou da realidade do dia-a-dia e ser real com as tuas ideias às quais tu trazes na questão ou tens em questão tens em pergunta em dúvida no plano físico agora é tempo para usar aquilo que te traz como mais sucesso ou o caminho de mais sucesso e ir em busca das vossas ideias ou dos vossos objetivos mas aqui é mais a nível de carreira ou da prosperidade vamos ver o que é que vos diz com este oráculo como mensagem final para leão por favor mensagem final leão por favor mensagem final para a mensagem kármica eu sinceramente o vosso karma eu não sinto tanto que seja a relação que vocês possam ter no momento atual mas mais o vosso passado à qual vocês ainda arrastam para o relacionamento presente novamente no chão por amor de Deus as vossas cartas voam a carta diz-vos vitória através da astúcia vitória e do conhecimento o de tal confrontar as vossas atitudes do passado acerca dos vossos desejos vitória e eu já vos tinha dito que há aqui uma confrontação do vosso coração dos vossos sentimentos dos vossos desejos que fará que fará com que vocês tenham a tal fechar de ciclo transformação através da astúcia do conhecimento que traz ou trará vitória para a vossa situação kármica neste momento eu acho que tem muito a ver em vocês fecharem o ciclo do passado a qual vocês ainda estão à espera a qual vocês ainda estão à espera de algum tipo de cura de alguém do passado a qual vocês sentem um amor ou um sentimento que às vezes pode ser quase que ilusório ou doentio vocês enquadrem a vocês mas também pode ser um amor verdadeiro aquele tipo de amor a qual vocês guardarão para toda a vida mas que não deve impedir de vocês fazerem a vossa vida entendem? há amores que a gente jamais esquecerá que guardará para todo o sempre mas isso não pode impedir que a gente continue a fazer a nossa vida e que de certa forma traga quase como uma barreira à nossa entrega aos nossos relacionamentos isso não porque aí vocês já não estão a ser juntos também com a pessoa nova que está na vossa vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento caso sintam que a mensagem não ressou como eu digo libertem ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada tchau